A aliança democrática venceu em quase todos os conselhos da região. Notícias no RCP, uma edição de Ana Mela Machado. Lousada foi o único conselho do Valde Sousa em que o Partido Socialista teve o maior número de votos nas eleições legislativas deste domingo. A aliança democrática ganhou em Castelo de Paiva, em Penafiel, em Passos de Ferreira, Paredes e em Felgueiras. Aliás, e a nível nacional, foi Luís Montenegro, da aliança democrática, quem venceu a corrida eleitoral nas legislativas. A AD conseguiu 79 deputados, o PS 77 e o Chega 48. A taxa de abstenção situou-se nos 33%, a mais baixa desde 1999, quando ficou nos 38%. Diana Ferreira é bombeira nos Bombeiros Voluntários de Passo de Sousa, no Conselho de Penafiel, e na passada semana conquistou a medalha de ouro numa competição que decorreu na Arábia Saudita. Em representação da Federação Portuguesa de Bombeiros, marcaram presença quatro atletas portugueses que foram os melhores na competição de bombeiro de ferro. A Penafielense conseguiu ultrapassar um conjunto de obstáculos que puseram à prova a sua capacidade física e também mental e que no final lhe deu o primeiro lugar no pódio. Participaram nesta competição quase 300 bombeiros de 27 países. Na próxima sexta-feira, dia 15, Lousada vai comemorar o Dia Internacional da Proteção Civil. A cerimónia vai realizar-se na Avenida Senhor dos Aflitos. E foi em Lousada que este fim de semana aconteceu mais um Festival Internacional das Camélias. A edição deste ano, tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, acolheu expositores de vários locais, inclusive a de Espanha. Um intercâmbio importante, como revelou à Valsousa TV o Presidente da Autarquia, Pedro Machado. É uma flor muito, muito bonita, mas é apenas um modo para que o Conselho e a região sejam visitadas. Porque associado a este festival, enfim, a esta mostra e à entrega de prémios, temos um conjunto de atividades para que quem nos possa visitar possa ter uma experiência bem-sucedida e que queira repetir. Estivemos há 15 dias também com as Camélias de Lousada num evento do género na Galiza, no município de Vedra. Desta vez recebemos-los. Trabalharmos em parceria e em conjunto, seguramente que ficamos todos mais fortalecidos e, portanto, esta parceria com a Galiza vale a pena e, seguramente, que será reforçada no futuro. O Festival das Camélias regressa à Lousada no próximo ano. Ainda por Lousada, o Festival Vila vai decorrer de 28 a 30 de junho. Segundo a organização, este ano a festividade vai regressar com uma nova imagem e com várias novidades. Paredes abrem as portas à primavera de 21 a 24 de março com o mercado de plantas e flores, montras decoradas, desfile de vestidos e chapéus floridos, tapetes de flores nas ruas, oficinas, workshops, exposições, chá e poesia, passeios de charrete e concertos. Estas são as iniciativas que integram o programa diversificado de mais uma edição do Primavera Festival da Flor. Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de mercadorias deixou hoje de manhã duas pessoas feridas com gravidade na autostrada A4, no sentido Amarante Porto, junto à saída de paredes. O acidente provocou longas filas de trânsito. A adjudicação da empreitada de construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Avesadas e Rosém, no Conselho do Marco de Canaveses, foi aprovada na passada sexta-feira, em reunião de Câmara, 1 milhão e 902 mil euros. É quanto à autarquia vai investir nesta obra que tem um prazo de execução de um ano. Os trabalhos deverão começar daqui a dois meses. A terminar a notícia de que no dia 22 de março a Associação dos Amigos do Rio Ovelha vai promover, em conjunto com a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, a Junta de Freguesia do Marco e a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, a celebração do Dia Mundial da Árvore. A iniciativa vai contar com a plantação de 500 árvores autóctones que vão reflorestar o Parque de Lazer José Maria de Sousa Guedes. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook.